Aqui gente, hoje nós vamos fazer esse arranjo de Dracenas bambu, que é o bambuzinho da sorte, olha, na água, tá? E pra gente não correr o risco desse arranjo dar dengue e a gente ter que ficar trocando com uma frequência muito grande, de dois em dois, de três em três dias no máximo, nós vamos utilizar pedrinhas e isso vai ajudar a sustentar as hastes do bambuzinho pra que ele não fique tombando, caindo de um lado pro outro, ou seja, esse bambuzinho vai ficar em pézinho direitinho aqui no seu arranjo. Então vamos lá, gente, agora nós vamos preparar um arranjo de água da Dracenas bambu e pedras decorativas. E aí 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 O arranjo ficou pronto, olha que lindo, gente, que ficou. E aí 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 trocasse o arranjo de bambuzinho né da sorte que ela tinha me trazido anteriormente esse vaso aqui e ela comprou esse novo que achou mais bonitinho e pediu para que eu trocasse olha a única coisa que tem ali pedrinhas de rio e água eu deixo sempre dois dedos da extremidade sem água tá sequinho para que o mosquito da dengue não deposite os ovos aqui aí ela não corre o risco de ter que ficar trocando é por causa da dengue né por causa do mosquito tá bom ela só vai trocar para poder deixar mesmo essa planta com água fresca essa planta vai ficar aí até enraizar e depois ela passa para a terra tá